Galera, hoje é dia de parque, né? Como vocês sabem, nós estamos em Orlando, né, amor? Estamos no parque do Rio. No parque. Hoje é dia de... Ah, eslanda do Rio de Janeiro. Onde tem a montanha-russa do Hulk. Só que o que aconteceu, gente? Ameaçando uma chuva, o tempo fechou e eles não estão liberando a gente pra montanha-russa, porque não pode, né, amor? Quando choca. Depois da raio choca, eles bloqueiam o meu tempo. Só que quando o tempo abre, eles liberam. Mas o tempo foi abrindo, então, não sei, a gente combinou que ia esperar até 8 horas mais ou menos pra vir, né, Rafa? Isso, a gente esperar, né? Nós estamos esperando. Meu batom já saiu a metade, gente. Releve. E aí, enquanto a gente tá comendo, ainda não. Não tem nada aqui pra comer. Só que eu quero... Eu queria ir lá pro teu restaurante. Por dois motivos. Lá tem a máquina pra refrigerar. Não, amor. E lá é mais confortável. A Rafa tem que ficar aqui nesse. Que não tem um banho só. Eu gosto. Eu tô gostando desse clima. Eu vejo as pessoas passando, tá? Tá fresco. E aí, gente, o que acontece? Nós fizemos o medido. Você faz o medido pelo celular, né, amor? É. Não, eu vi um negócio aqui na mesa. Que talvez eles entreguem aqui. Eu quero testar essa tecnologia. Eu acho que isso é muita tecnologia. Porque eu só cheguei no celular perto. E eles já falaram assim, blim, 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 blim. Então, eu não sei se isso vai acontecer. Mas se isso acontecer, vai ser incrível. E eu vou mostrar pra vocês o nosso dia, né? Como que tá sendo. Daqui a pouco a comida vai chegar. E aí, eu vou compartilhar com vocês. Me contem se vocês já estiveram aqui em Orlando. Se vocês têm vontade de vir pra cá. Qual lugar vocês querem que eu mostre. E eu também tô pensando em fazer um vídeo um dia inteiro da minha alimentação fora de casa. Né? Aqui nos Estados Unidos. O que que eu como um dia inteiro? Gente, já falo que é totalmente diferente de casa. Meu Deus. Se vocês quiserem muito esse vídeo, comenta aqui embaixo o que eu vou fazer pra vocês. Tô querendo muito fazer. Talvez eu faça. Antes de ver vocês respondendo. Mas respondam. E agora eu vou esperar a comida. Já vai deixando muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Estamos com 700 inscritos. Então se inscreve agora. Obrigada a todos por estar acompanhando o canal. Obrigada a todos. Amo muito vocês. E vamos esperar a comida. Peguei aqui minha comida, gente. Ah, Felipe. Não. Não faz isso. Ele quer pegar todo o meu bacon. E ó. É um hambúrguer com batata frita, milkshake, molho ranch. E o que aconteceu? Seu amor, explica. A gente tava lá o maior tempão naquela outra mesa. Eu falei. Amor, esse negócio é muito rápido. Fica pronto muito rápido. Aí eu falei. Vamos lá. Porque já deve estar pronto. Só que eles nem fizeram. Porque eles viram que a mesa rápida era 400. Não sei o que. Então a gente vai de 1 a 20. Não sei quanto. Nunca vai ficar pronto. Aí eu falei assim. Moço, eu marquei a mesa errada. Agora eu tô aqui. Aí ele falou assim. Então senta ali que eu vou te dar. Demorou? Tem um minuto. Ele já tava com o meu negócio. Ou seja. Eu tava lá esperando. À toa. Amor, tô bom. Nunca ia chegar lá. Eles falaram que não entregam fora do restaurante. Só que o erro foi que o meu aplicativo escaneou a mesa de fora. Então assim. Eu pensei. Ah, eles vão entregar aqui, né? Mas não. E agora eu vou comer. Antes que o Luiz acabe com tudo, né? Ele tá aqui querendo comer uma comida, né, amor? O que você tá vendo aí, Felipe? Você não tá dando atenção. Jogo. Que jogo? Flamengo. Ah, meu Deus, gente. Jogo Flamengo de novo. Agora nós vamos na Montaerroça do Hulk. Que é uma das minhas favoritas desse parque aqui. E ela sai que sai. Olha como ela é grande. Gente, eu tô tomando aqui o meu milkshake da Universal. Falando do resort. Luiz ali na frente. O que que tá comendo, namorador? Tá comendo nada. Tá só vendo o jogo. Flamengo. Ele vai andando e vai vendo o jogo. Ó, vai sair, gente. Ó. Lá vamos nós. Gente, a gente saiu da Montanha-Russa e a Rafa foi direto pro banheiro. Eu não sei se ela... O que que aconteceu com ela? Mas, ó, a Montanha-Russa tá saindo aí de novo. Eu acho que ela ficou passando mal. Porque ela comeu muito e aí foi na Montanha-Russa. Então agora eu vou esperar. Quando ela estiver saindo, eu gravo pra vocês pra ver o que aconteceu, né? Porque ela simplesmente saiu correndo pro banheiro. Não tô preocupado, mas vamos ver. Ali, gente. Ali, a Rafa tá vindo, ó. Tá saindo ali do banheiro agora. E aí, amor? Que que aconteceu? É, amor. Tava passando um pouco mal, sério. Passando mal? Um pouquinho. Por quê? Nossa, que remexeu muito. E minha barriga tá muito cheia. Mas você vomitou? Não, eu não comentei. Mas eu fiquei, tipo, com um pouco de vontade, um pouco de vontade de ir no banheiro, mas não fiz nada, nenhum dos dois. Você quer mesmo a outra montanha? Vamos. Gente, falei pra vocês aí que eu não tô me sentindo muito bem depois que eu fui na Montanha-Russa do Hulk. É que eu comi muito. Eu tomei milkshake, comi hambúrguer, batata frita e fui na Montanha-Russa. E o Luiz quer ir numa Montanha-Russa que é bem mais grava, né, amor? É, a nova. Que mexe muito mais. A gente tá indo lá. Eu espero que até lá, ó, a montanha, foi isso aí que eu passei. Eu espero que até lá eu desgaste um pouco a comida, tenha um pouco de fila pra eu não passar mal, porque eu tô meio estranha. Sabe assim, que elas são meio, não tá 100%, só assim. E quando eu cheguei no banheiro, tinha uma menina, um vaso lá, aí a amiga dela tava segurando a porta, assim, e ela tava lá, passando mal pra caramba. Muito, muito, muito. A gente, eu fiquei com dó. Eu não, não aconteceu nada, mas eu não tô me sentindo bem. Mas vamos. Chegamos aqui, gente, nessa Montanha-Russa, que é a Velocicoaster. Nós gostamos muito dela. Ó, ela é bem alta, ela é bem radical. E só gritando. Só que tá marcando ali 80 minutos. Não tá dando pra vocês verem, mas tá marcando 80 minutos. E acho que a gente não tem o Express. Acho que nós não vamos nela, galera, porque tem 80 minutos e a gente ainda quer fazer algumas coisas hoje. E como eu falei, eu não tô 100%. Mas, assim, 80 minutos não dá pra esperar. Eu vou perguntar pra algum funcionário, porque a gente tem esse cartãozinho aqui, que ele dá direito a você ir mais rápido nas filas. Só que ali tá dizendo que não tem esse sistema, não tem que não tem isso aqui nessa montanha. E o Luiz tá entrando por trás. O que você tá fazendo, amor? Eu morei a saída. É, gente, não teve jeito. Não tinha aquela fila expressa, né? Então, não dá pra ficar esperando 80 minutos, porque a gente quer fazer outras coisas ainda. Aí agora a gente veio na lojinha. Eu vou mostrar um pouco pra vocês da lojinha do Harry Potter. Ó só, águas personalizadas. Algodão doce. Ó, tem essas bolsinhas aqui. O que que é isso? Doces e mais doces. Ai, tem um sapinho. Ai, tem essa balinha, amor. Ó, o feijãozinho. Aquele feijãozinho, cada um tem um sabor. Ó, deixa eu ver quanto custa pra falar pra vocês. Nossa, caro aberto. É 13 dólares. Convertendo isso, dá mais de 70 reais. Não compro mesmo. Deixa eu ver aqui. Ah, máscara. Ah, esse chocolatinho aqui. Chocolatinho do sapo. Nossa, esse aqui se cair no chão, quebra. Esse aqui é porcelana. Certeza. Olha só, três chocolates por 33 dólares. Três vezes seis, 18. Meu Deus, muito caro. Nossa. Ó, esse aqui não é porcelana, não. Esse aqui é a caixinha normal. Tem também, ó, o olho. Esse aqui eu não sei que... Não sei se é chiclete, não sei o que que é, não. Tem caveirinha. Ai, o que que é isso? Ai, o que que é isso? Nossa, gente. Nossa, o que que é isso? Tem várias coisas, né? Do snowflake. Olha aqui. Esse aqui é abelhinha. Bombons. Bombons. A lojinha é bem linda. Será que dá tempo da gente ir em uma outra loja? Qual loja que você quer? Para do parque. Qual loja que você quer? É... Na Butterfly. Tô bom, eu vou tentar. Olha isso, olha o caldeirão de chocolate, amor. Quanto é isso? 11 dólares. Convertendo quanto que dá? Ah, 66 reais. Por aí, gente. Muito caro as cozinhas. O que foi? O que foi? A banha não fecha meia-noite. Então bora. Bora. Viemos aqui nessa loja que o Luiz queria vir. É a banha. Então tem de tudo, né, amor? É, mas não tem o que a gente quer. Tem de tudo, mas não tem nada pra gente. Vou curar na roupa de frio, mas como não tá na época de frio, né? É. Mas tem uma rosa aqui a 200 metros, vamos lá. 200 metros? Dá pra ir a pé? Certinho. Só porque eu comecei a gravar, começou uma música. O tempo todo não tava com música. Eu peguei o telefone. A gente tem muita variedade de roupa, muita. Tem uma parte só de criança, uma parte lá só de mulher. Aí outra parte aqui só de adulto, né? Do outro lado, adulto, homem. Aqui, tá vendo? Júnior, que é criança e tal. Aí é separado por tamanho, tá vendo? L, L, I, M. E é barato, meu amor. É barato, mas quando você converte não é tão barato. Vamos ver aqui, uma blusinha aqui, ó. 15 dólares. 15 dólares. Nem sei de que marca que é. Pra dar pra eu pegar ali um chinelo da Guess. Meu tamanho tava 7 dólares. 7 dólares. É bem bonito, só que eu fiquei com preguiça de comprar. Vamos ver essa blusinha aqui da Guess. 10 dólares, 60 reais. Então, mas da Guess. Próximo da Guess, realmente tá barato. Esse casaco aí, esse casaco é bonitão, hein? Mas não é de marca, não. Não, acho que não. Não é? 15 dólares. É, gente. Assim, tem que vasculhar, né, amor? Tem que trabalhar com a Guess. 12 dólares. 12 dólares, essa? Aí você tem que ficar olhando bastante. Porque é muita coisa, muita coisa. Muita coisa que não é do estilo do brasileiro, né? O brasileiro não gosta muito, assim, desses estilinhos assim, ó. Tá vendo? Então, a gente tem que vasculhar pra achar. Você não ia comprar aquele negócio e desistiu? Desistiu. É tanta coisa que você fica até meio sem noção, assim. Tá meio desmorteado, né? É, gente. A gente acaba que fica assim meio perdido. Tanta informação que a vista começa a embaralhar. Você fica perdido. Olha só como já tá escuro, escureceu. E vamos na Rose, então, né? Rose, dress for less. Less. Já estamos aqui na Rose, dress for less. O que significa? O quê? Roupas por menos. Dress for less. Tipo assim, se vista por menos. Tipo isso. Acho que é essa tradução, gente. E aqui tem várias bols. Ó, aí pra vocês terem noção. 21 dólares essa bolsa da Tome. Acho que é um bom preço. Vou virar aqui a câmera pra vocês verem tudo aqui comigo. Ó, aqui fica separado mais ou menos assim, por cor. Tá vendo que esse corredor é uma tonalidade rosinha e tal. Meio rosinha. E aí, quando você vai pra esse corredor, tinha uma tonalidade de bolsas, assim, meio marrons, beige. Esse aqui não era pra estar aqui, né? Tá errado. Tá só bagunça. Ó, esse daqui já é bolsas pretas e tal. E tem tudo quanto é marca. Ó, essa daqui estive... Medem. 32 dólares. Aí, eles mostram o preço da loja. Eu vou ver se eu acho pra vocês. Quanto tava na loja e quanto tá aqui. Porque eu não tô vendo nenhuma que esteja mostrando. Deixa eu pegar essa da Guess. Ó, essa mochilinha da Guess é uma gracinha. Ó, alcinha e tal. Na Guess ela tava custando... Ai, não tá aqui, gente. Mas aqui ela tá 39 dólares. Quero achar uma que tem ao preço. Ai, eu tava precisando muito de uma bolsinha dessa. Acho que eu vou comprar essa. Vamos ver. Na Tome ela tava custando 78 dólares, essa bolsinha. Aqui ela está custando 18,99. Ó, essa bolsinha aqui é ótima. Tava criando muito uma bolsinha, tipo, bem basiquinha, sabe? Bem... Só o celular. Essa aqui, ó, é levinha. Não sei se eu vou levar. Ai, já vou pendurar no meu braço. Falar com o meu deus pra ver se ele gosta. Tem outra dessa. E tem várias da mesma, tá vendo? Tem algumas que tem umas marcas que a gente conhece. Outras que são marcas desconhecidas, ó. Outra bolsinha nesse estilo da Tome também. Essa daqui na loja tava custando 78. E aqui deve estar 18. Então, ó, 17,99. Tá mais barato. Essa, por exemplo, não tem marca. Tá vendo? Vamos ver essa aqui, quanto é que tá. 14,99. Tem da Guess. Essa aqui é uma gracinha, ó. Da Guess. Ai, gente. Tá deixando cair. Essa grande aqui que eu deixei cair é da Tome. Olha, gente. Essa daqui também é boa. Porque eu quero. Isso aqui eu achei o Tome dela muito grande. Eu não gosto assim quando a marca é tão grande. Mas isso da Guess é uma gracinha, olha. Não tá no preço da loja. Mas vamos ver daqui quanto ela tá custando 39 dólares. Aí você converte. Tá um pouquinho caro. Mas ainda assim não é pena. E essas bolsas duram bastante, né? Que são de marca. Ó, essa outra aqui da Tome. Tem muita. Aí tem sapato também. Muito sapato. Muita roupa de criança. Muita roupa de adulto. Ó, cinto. Das mais variadas marcas. O que não tem nessas lojas, assim, marcas que não tem, são essas marcas, tipo assim, Gucci, Prada, Louis Vuitton. Não tem. Pelo menos na Ross de Orlando não tem. Eu já fui na Ross, acho que eu fui da Califórnia. Tinha coisas da Gucci. Mas nessa daqui não. Assim, contra a Michael Cross, Coach. Mas essas bolsas, que são dessas marcas um pouco mais caras, elas ficam presas. Eu vou mostrar pra vocês. Elas não ficam assim. Você não consegue pegar tão facilmente. Você tem que chamar um funcionário. Elas ficam com um alarme especial. Porque são bolsas mais caras, né? Vai pra faixa de 180 dólares. 200 dólares é uma bolsa. Eu vou mostrar aqui. Ó, como elas ficam. Tá vendo? Bolsa da Michael Cross. É 129 dólares. Aí tem esse negócio aqui que você tem que chamar um funcionário pra tirar. Essa daqui, ó. Eu sei que eu nem conheço essa marca, mas ela tá presa aqui, ó. Não conheço. Deve ser caro. Vamos ver. Aí, 50 dólares. Já tá preso. Ó, o Michael Cross. Olha essa bonita pra caramba. Nossa, que uma graça da Michael Cross, hein? Achei linda pra uma vibe meio praia. 100 dólares. Calvin Klein. Tá vendo? Algumas mais caras. Ficam assim. Eu gostei muito dessa daqui. Vou mostrar pra vocês qual que eu amei. Que eu levaria. Mas achei muito cara. Essa daqui, ó. Me apaixonei nessa daqui da Colt. Mas, ó. 180 dólares. Essa daqui, 289. Antes da loja, devia estar o quê? Aqui, ó. 450 dólares. 450 dólares americanos. Tá muito caro. Então, eles deixam preso essa aqui. Da Michael Cross. Essa daqui também. Gostei muito da Michael Cross. Mas, ó. 90 dólares. Dá uns 600 reais. Mas, mas a gente não tem coragem, não. De... Eu não vim pra isso. Tipo, nessa viagem eu não vim pra fazer essas compras. Eu também não tô precisando de bolsa. Então, vamos controlar. Eu vou mostrando pra vocês aqui. Tem muita coisa. E essa loja mostra que você tem que garimpar. Então, você tem que estar com bastante tempo. Com bastante atenção. Pra você pegar, olhar. Tem como experimentar. E tem de tudo nessa loja. Tem eletrônico, tem coisa pra casa. Tem roupa. Ó, tem coisa de praia até. Pra quem mora aqui, eu acho que deve ser muito bom. Porque aí você compra um negócio bom de feira. Tem tua copinha americana. Gracinha. Ó, coisinha de tudo. Ó, caminha de cachorro. Tem. Mas como é que eu vou enfiar esse negócio na mala? Não dá um negócio desse na mala. Entendeu? Pra gente que tá viajando, não dá muito. Olha, mas eu gosto dessas coisinhas de casa. Eita, Luiz, me achou. Namorado, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí, sentado na cadeira? Por favor, explica isso. É que eu ganhei essa cadeira, esse peixe, ele assim, caraca, essa cadeira seria perfeita pra gente colocar na nossa área gourmet. Aí vem testada, sabe como que ela é? Nossa, muito linda. Tipo, ela é 60 dólares. Tudo bem que não é tão barato, porque 6 vezes 6, 26, ele é 60 reais. Mas lá no Brasil, o negócio desse tipo, é mil reais. É verdade. Nossa, eu tava falando exatamente, pessoal, que tem muita coisa boa aqui, só que não dá pra gente levar. Não dá. Pô, se pudesse, tipo, esses tapetes assim, olha só. Olha isso. Um tapete desse, pra você ter noção, no Brasil, é 3 mil reais, 4 mil reais desse tamanho. Nossa, amor, esse aqui é igualzinho aquele que a gente botou na casinha. Caraca, velho? Não, não é, porque é assim, ó. Ah, é? É diferente, mas nossa, a cor é mesmo. Mas esse tamanho aqui é 4 mil reais, e aqui é 100 dólares. Aí, tipo, 600 reais, sabe? É muita diferença. Essas coisas de casa aqui valem muito a pena. Aí eu olhei essa cadeira e falei, meu Deus, tem duas. Se desse pra levar, a gente levava. E não só isso também. Pô, sofá, tem várias coisas pra decorar. Tem muita coisa. Eu tava mostrando pro pessoal. Ó, eu fico louca. Pequenas coisas, assim, pano de prato, fico querendo. Olha as toalhas, sabe? Olha a toalha, 20 dólares. Kit pra família toda, gente. Toalha branca. Olha essa, meu amor. Ela é da Lacoste. Nossa, enorme Lacoste. De cara que fala, quase. Aí tá, tipo, 12 dólares. E as coisas da Lacoste são caríssimas, né? E essa daqui, olha só, pra essa monarça. 8 dólares da DKNY. Nossa, essa aqui parece até uma colcha de dormir. Meu Deus. Aí quando tu vai abraçar a toalha, você vai dormir. De tão confortável. Nossa, paninho de prato, amor, pra gente botar na área gourmet. Ai, olha, meu amor, a toalha pra gente deixar lá, pra pessoal tomar banho na piscina. Eu acho que a gente tem que tomar a casa aqui, pra colocar essas coisas na casa daqui, entendeu? Boa, amor. Sabe uma coisa também que eu vejo aqui, que se eu estivesse aqui, né? Caminha de cachorro. Eu falei isso, meu amor. Eu já falei exatamente isso. A caminha de cachorro aqui é baratinha. Lá no Brasil, tipo, é 600 reais uma caminha, assim, com pelo aqui, é 20 dólares. Eu tava mostrando, pessoal. Aqui tem muita coisa boa. E, amor, eu queria te encontrar pra te mostrar essa bolsa aqui, ó. Você nem reparou, né? Que eu tô com essa aqui. É, bonitinha da toalha. O que você achou? Eu tava pensando... Legal, pro cruzeiro, né? Pra você levar essas coisinhas. É, essas são as minhas coisinhas. Porque você só trouxe essa, né? Eu só trouxe isso aqui, gente. Eu trouxe uma exatamente assim, pra ir pro barco, aí. Mas eu tava pensando... Eu queria achar uma daquelas, tipo, de praia. Tem, não? Não vi, não. Mas eu não queria também grande. Mas aqui cabe protetor solar. O que eu vou levar mais? Detetor solar, celular... É, o que for pedindo. Dinheiro, né? Eu acho que eu vou levar. Vocês acham muito ruim? Vocês acham que eu fui aí. Não, toalha nem precisa levar também, que eles estão lá, no lugar. É, então. Não tô pensando em levar. Nossa, organizador de geladeira. Vocês gostam que vai ter vídeo de organizador de geladeira? O Luiz quer levar tudo. O Luiz, ele fica assim nessa loja, gente. Aqui, ó. A loja tá quase fechando, ele tá aí, tipo... Ah, quanto ficou de 4, 300 reais? Um quadro desse no Brasil, Luiz, 3 mil reais, fácil. Fácil, se for naquela loja do Barra Shopping, que a gente gosta. Aqui é 30 dólares. É, gente. Só nos resta olhar e gravar pra vocês. Ah, tem umas coisas grandes que eu já levei. Ah, é? Uma coisa grande já levou. Já levei, três vezes. O Luiz levou na televisão, gente. É, coubeu na mala dele. Não era uma TV enorme, mas ele levou uma TV. Tem coisa que dá pra levar. Ele já levou um colchão também, Flávio. É, gente, essa caminha aqui é melhor que a minha cama. Eu acho que eu vou levar pro pé. Leva, leva sim. Vai caber direitinho na sua mala. Eu vou comprar outra mala, só pra colocar pra cima. Ah, e tu vai pagar 500 reais só de acesso de bagagem. Mas 500 reais na mala, mil reais. E quanto é a cama? A cama de 30 dólares vai sair por 1.500 reais. É o preço da cama no Brasil. É, então é melhor comprar lá. Mas não é assim, confortável assim. Não, não é. Aí tu compra a cama e o Peppa dorme no chão. É. Tem brinquedo também, gente. Ó, mais barato e tal. Deixa eu ver quanto é uma Barbie aqui. Quanto é a Barbie? Aí, 11 dólares. Tem Barbie, tem várias... Nossa, muita coisa, gente. Meu Deus. Luka. Aí chega, Felipe. Vamos pra casa, vamos. Você vai comprar alguma coisa? Eu queria comer num restaurante japonês. Sério? Sério. Eu tô cheia desde aquela hora que eu comia aquele monte de coisa. Fiquei meio mal. Tô cheia desde aquela hora, gente. É, Luiz só comeu um pouquinho. Então ele tá com fome mesmo. Mas eu tô meio... Não tô sem porcento, não. Vamos ver. A gente vai decidir aí o que a gente vai fazer. Tem alguma coisa, eu mostro pra vocês. Luiz desistiu do japonês. Nós viemos aqui em outro restaurante. Tá comendo arroz, feijão e linguiça. E veio muita coisa. Ele pediu só pra ele, mas veio muita coisa. Tá gostoso? Não é. Bom? Olha só. Tem muito, gente. Dá pra dividir de boas. Eu adorei que a água vem nesse copinho aqui. Super bonito. Bom, gente. Nós já estamos em casa, né? Depois daquela comilança toda, bateu um sono. E eu não comi nada desde o parque. Eu não quis comer mais nada. Só tô bebendo água pra ver se eu me recupero. Mas eu tô bem, sabe? Eu só não quero arriscar mesmo. Então, você que assistiu até aqui, muito obrigada. Continua aqui comigo, porque tá saindo sempre vídeo aqui no canal. Se inscreve pra não perder. Ativa o sininho. Deixa muito like pra eu saber que você gostou. E comenta aí o que vocês querem ver as nossas próximas aventuras. O que vocês querem que eu mostre aqui no canal. Tá? Eu tô sempre dando coração nos comentários, respondendo vocês. Muito obrigada. Um beijo. Agora eu vou dormir, galera. Tchau.